Então vamos passar aqui alguns slides também para a gente falar sobre câncer de pâncreas. Então a primeira coisa que eu queria mostrar é a anatomia do sistema digestivo. O pâncreas é um órgão do sistema digestivo. Então aqui a gente está vendo uma imagem de um sujeito aqui que mostra todo o sistema digestivo, que vai desde a boca até o ânus. E o pâncreas, deixa eu passar rapidamente a revisão rápida do sistema digestivo. Exôfago, por onde a comida desce. O estômago. O estômago passa por essas estruturas que é o intestino delgado, que absorve os nutrientes. E aqui o intestino grosso, onde vai ser absorvida a água e se formar as peças. O pâncreas fica onde? Você vê o fígado aqui, obviamente, e o pâncreas. O pâncreas fica em uma localização um pouco curiosa. Ele fica bem no meio do abdômen. Aqui tem uma outra imagem, só para a gente ver. O pâncreas está aqui. Ele fica atrás do estômago. E ele abraça as estruturas importantes do corpo humano, que são as artérias desentéricas, que é por onde vai todo o sangue para o intestino. Ele tem íntimo contato também com o fígado, a via biliar, que é por onde essa bile que digere as gorduras. E o duodeno também, que é essa parte importante do intestino. A função do pâncreas é produzir enzimas digestivas. Enzimas que vão digerir principalmente as proteínas, as carnes. Então, é carne, ovo, leite, tudo que é proteico é a função do pâncreas digerir. Uma outra função do pâncreas também é produzir hormônios. Insulina é produzida no pâncreas, gastrina e tal. Mas a maior parte do pâncreas funciona para produzir enzimas digestivas. Aqui mais um detalhe do pâncreas. Sem o estômago, o estômago está ali na frente cortado. E o pâncreas está aqui. Só de olhar aqui para o pâncreas, a gente já entende algumas coisas sobre a doença, sobre o câncer de pâncreas. O câncer é um crescimento desordenado das células do pâncreas. Na grande maioria das vezes, são células que produzem essas enzimas digestivas, que a gente chama de adenocarcinoma de pâncreas. E ele é uma doença que é um pouco difícil de ser tratada por quê? Uma coisa é a localização. Veja onde ele está. Ele está em íntimo contato com várias coisas muito nobres do corpo humano. Por exemplo, os vasos sanguíneos que estão aqui. O duodeno que está aqui, que é um órgão bastante importante digestivo. Você tem o estômago na frente, a guia biliar do lado. Quer dizer, qualquer crescimento de tumor pode alcançar estruturas muito nobres que não podem ser retiradas durante a cirurgia. Então, essa é uma dificuldade no tratamento do câncer de pâncreas. Você não consegue tirá-lo muito frequentemente, porque é comum da gente encontrar doenças de um tamanho onde ela já encosta em estruturas nobres que não podem ser retiradas. E por que isso acontece também? Porque veja a localização dele. Vou voltar aqui dois slides. Ele fica bem no meio do abdômen, bem no meio da barriga. Então, é difícil a pessoa perceber aquilo no começo. Isso não sente dor, não sente desconforto. Quando ele começa a dar algum sintoma de dor e desconforto, é porque ele já está em um tamanho um pouquinho maior. E quando ele está um pouquinho maior, a cirurgia já não é mais possível. A gente estima que só duas em cada dez pessoas que têm câncer de pâncreas conseguem ser operadas. E isso, em geral, acontece porque ou descobre por um outro exame, ou descobre porque deu a sorte daquilo fazer a pessoa ficar amarela rapidamente, ou bristura para a sorte da bia, a pessoa fica amarela, que a gente consegue detectar. Mas, na maioria das vezes, a gente não consegue operar por conta disso, porque a gente já descobre ele de um tamanho que está um pouco maior. E retirar algo seria impossível. Você teria que tirar estruturas importantes do corpo, como os vasos sanguíneos, nervos, a bia biliar, que são incompatíveis com a vida. A pessoa não conseguiria viver sem aquelas estruturas. Então, aqui só para mostrar os principais fatores de risco do câncer de pâncreas. O principal aqui também é o cigarro, certo? Mas tem os outros menores, que são obesidade, sedentarismo, tá? A pancreatite crônica, que é a inflamação prolongada do pâncreas. E algumas modificações genéticas aqui. Esse exame aqui é só uma imagem para mostrar um cisto pancreático. Um exame de tomografia. Só vai ter interesse para quem é da área médica isso aqui, tá? Aqui uma outra imagem, tá? Sempre que a gente vê uma massa pancreática, isso é coisa de tomografia, né? Isso aqui é o pâncreas que eu estou mostrando aqui. Sempre que você vê uma massa, um tumor no pâncreas, isso significa que, na maioria das vezes, que isso se trata de um câncer de pâncreas, tá? Então, vamos lá.